Assim como uma bandeira fundamental nesse momento, em nome da democracia brasileira, é exigir a liberdade de Luiz Inácio Lula da Silva. Lula é um preso político. Hoje está mais do que evidente. Se tinha alguma dúvida razoável de que a condenação do Lula foi política e para tirar ela dele na eleição, essa dúvida desaparece quando a gente vê que o cara que condenou ele, sem provas, vira ministro da justiça, daquele que foi o maior beneficiado por essa condenação. Gente, se a gente olhar isso, se alguém olhar isso daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, vai ver e vai falar, não é possível. Que foi tão descarada assim. Foi. Por isso, a luta pela liberdade de Lula é uma luta democrática, independente de se a pessoa deu o PT, se ela gosta do Lula, se ela não gosta do Lula. O debate é pela democracia brasileira. É contra a existência de preso político no país.